Dando continuidade no vídeo da motonete, eu demorei um pouco porque é meio complicado, eu não sabia, a primeira vez que eu procuro fazer uma motonete, né? E só que eu me dei mal um pouco, porque essa motonete eu comprei ela por 100 reais, não tinha pneu, não tinha cama de ar, não tinha nada, mas tava sim, né? Eu pensei que tava barato, mas só que essa motonete, a Band, ela tem duas marchas, e o câimbo dela não tá funcionando, eu coloquei na primeira, mais ou menos coloquei na primeira, e porque não está funcionando bem, as engrenadas já tem vídeo aí mostrando pra vocês verem, não, não, tá tudo estourado, e ela tá com jogo aqui, ó, na bucha, certo? E pra prestar atenção, e pra ver essa bucha aqui, ó, acho que dá pra ver, ó, pra fazer mexer num jogo grande, quando eu for andar, ela vai balançar. Então, o que que é? Eu não inverti nela, eu arrumei todas as peças, eu comprei kit de relação, né? Pra poder colocar, porque ela, os documentos, ela não tem documento, ela tava naquele povo de entulho, pra vender pra desmanchar. Então, pra arrumar, na época, ela não precisava de carteira pra andar nela, certo? Mas, e, tinha que pagar imposto dela, e, e aqui, até a pessoa, arraspou aqui, ó, bateu, sei lá. Então, não compensa mexer com esse aí, pra arrumar documento. E você sabe, a gente precisa ter, você ter um veículo, uma moto, mais vale o documento do que o veículo, pode não tá bom ver que o documento tiver, né? Não tem problema com você. Então, eu coloquei aqui o alternador, eu tenho vídeo aí mostrando, certo? Isso aqui é o fio do alternador, isso aqui, esse aqui é o, é, aonde, é o campo magnético dela, que vai carregar a bateria, esse alternador, que eu vou colocar um que não foi modificado, certo? E, tá sem o sensor house também, esse aqui. O outro, eu coloquei esse house, sensor house, mas ele é maior do que esse aqui. Então, não dava, eu já tinha feito pressivo, deixei esse aí mesmo. Esse aqui é mais fraco, certo? Do que o outro que eu fiz com ímãs, que não, é, e tá com o sensor house também, o outro. Mas, esse aqui, eu fiz o teste a primeira vez, eu mostrei pra vocês com ele, eu vou fazer com ele, tá sem o sensor house, ele é 45 amperes, é bem mais fraco. Mas, ele toca uma beleza, a motonete, e é econômico, viu, isso aqui. Então, eu vou usar a bateria pra incitar ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou usar, esses fiozinhos aqui, ó, vai entrar aqui, ó, nas escovas, e vai incitar ele. Então, vai se tornar um ímã lá. E, esses fio aqui, sai lá, daquele campo magnético dela. Esse aqui vai carregar a bateria, pra ela andar, e vai, e a bateria, vai ligar os farol da bateria. Só que eu não vou, fazer isso, eu não vou fazer esse invertimento, fazer tudo assim, mas, geralmente, faz assim, certo? E, porque, eu não posso ficar com ela, eu não posso andar com ela, que a polícia vai me parar, e eu não vou ter como explicar pra ele, de onde saiu essa moto. Eles vão acreditar nada, se não tiver documento assinado. Então, mas, eu vou colocar ele carregando a bateria, pra andar nela, certo? com a energia dele, porque, se eu colocar ele direto, aqui, também, no campo magnético, ele pode funcionar, mas, só que, como que eu vou sair, se ela não tá rodando, pra ter energia, lá no campo, nas escovinhas, né? Então, eu preciso, do intermediário, de uma bateria, pequena. Então, eu vou colocar a bateria aqui, talvez, eu possa colocar até de lado aqui, aqui dentro, vai o controlador, certo? Então, isso aqui, eu tô mostrando pra vocês. Esqueci, eu tenho um chão aqui. Aqui, aí, então, vou mostrar pra vocês. Aqui, eu cortei, aqui, eu cortei, pra colocar as baterias. Quando eu mostrei ela antes, acendendo lâmpada, aqui, eu tenho um vídeo aí, mostrando, ela acendendo lâmpada aqui, isso aqui roda, o alternador roda, é que roda, então, da energia, acende a lâmpada, pra carregar a bateria, e acender o farol, né? Então, eu vou colocar, só pra carregar a bateria, e o farol vai direto. Aí, eu cortei aqui, coloquei, aqui a base da bateria, o rapaz falou que ia pegar, e pegou a mesa. Então, eu tive que desmanchar tudo, e fazer de novo aqui, Fiz aqui, ó, outro suporte, já cortei, então eu vou só pra vocês, não tô não cortando não, porque senão o vídeo fica grande, né? E vai aqui, isso aqui eu vou só pra vocês, porque você pode fazer pra você de nenhum jeito. Isso aí, você pode fazer numa, mobilete, tem que ter documento, então, aí, aí, essa aqui não consegue o meu documento dela. Então, aqui, você vai colocar a bateria, aqui dentro vai as três baterias, e aqui vai outra bateria. Assim, você pode fazer um banco, desse jeito aqui, ó, pra sua mobilete, e coloca as baterias de baixo, certo? Ela fica toda escondida, aqui, vou o banco tampando, e, esse aqui, não vou colocar o banco tampando, não, vou tampar as baterias, e vou colocar aqui o lugar pra me sentar, porque, eu não vou ficar com ela. Depois que eu fazer o vídeo, mostrar pra vocês ela andando, eu vou desmanchar ela, certo? que vocês assistam o vídeo até o fim aí, porque eu vou andar nela, certo? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, é o controlador, nesse suporte aqui, o controlador tá ali, esse aqui é um suporte que eu fiz aqui, eu furei aqui, furei aqui, furei lá, e, atravessei esse ferrinho aqui, pra colocar esse aqui, ó, você vê colocado aí, tá vendo? Vai colocado aqui, então aqui, vai o, o modo, aqui vai o modo, aqui eu vou fazer as ligação, eu vou fazer as ligação do motor aqui, tá vendo? Vou entrar por dentro aqui, sair aqui, e vou ligar esse fiozinho aqui, ó, que sai lá, do campo magnético do motor, pra carregar a bateria, pra incitar ele, uma bateria pequena, e aqui vai a bateria, e aqui vai as outras três, é quatro baterias, 48 volts, certo? E aqui está o acelerador, que eu coloquei ele, ó, tá vendo? Aqui o fio dele aqui, ó, tá vendo? Ó, então, esse acelerador aqui, ele é ruim, viu? Ele é universal, esse acelerador, ele é universal, não é bom não, mas dá bem pra andar, e ele parece que custou 30 reais, esse acelerador aí, aí ó, aqui depois tampa, né? Liga os fios, põe pra dentro e tampa lá, aí depois é um abraço, só andar, aqui é, a tração dela, na corrente, que tá o motor, lá vai rodar, e pronto, e ó, tá vendo? Ó, tá com o levozinho, roda aqui, roda lá, ó, tá vendo? Fica uma beleza, eu só não vou fazer, a minha intenção era fazer ela pra mim andar, mas, já que tem esse problema de documento, não vou fazer mais, a hora que eu terminar de mostrar ela andando pra vocês, eu vou desmanchar ela, e vou usar as rodas dela pra fazer outro tipo de projeto, certinho? Então, essa aí, espero que todos vocês gostou, viu? Tá gostando, né? Porque ainda vou terminar aí, dá o que eu terminar, aí eu vou passar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, eu andando nela, os fios, tá vendo? Esses três aqui, é o que sai do modo, os três do motor, tá vendo aqui, azul, verde, amarelo, né? Então, esses aqui, ó, aqui eu vou passar ele por dentro aqui, ó, ele vai sair aqui, e eu vou ligar aqui nesses três do motor aqui, esses três aqui, aí eu corto o tamanho certo lá, esse aqui, esses três aqui é o do acelerador, tá vendo? Ele é azul, verde, não, ele é azul, preto e vermelho, então, esses aqui é do modo, esse aqui do acelerador, ele é cor diferente, mas não tem problema aqui, porque esse aqui é o acelerador universal, ele é vermelho, branco e preto, mas não tem problema, aí você liga, aqui o branco, no verde, que tem uma lista branca, tem uns que tem uma lista branca, tem uns que não tem, mas o que importa do acelerador, você ligar o preto com preto, vermelho com vermelho, o do meio pode ser branco, amarelo, ou qualquer coisa, não tem problema, ele é sinal, certo? Agora esse aqui é o vermelho, essa aqui é a saída positiva do modo, esse aqui é a negativa, está vendo? Então, está com esse fio aqui da bateria negativo, vem lá de trás, certo? Vem lá de trás, está ligado direto, agora esse aqui, esse, vou explicar para vocês o básico aqui, mas eu tenho no meu canal, ensinando passo a passo, como ligar esses fios, viu? Aí, esse vermelho grosso aqui, é de pareia com preto grosso, ele é, esse vermelho é o positivo do módulo, mas você só liga o modo, se ligar esse vermelho aqui, fino de pareia com vermelho grosso, então, eu não tenho, não tem chave de contato lá, isso aqui é ligado na chave de contato, aí você liga um fio desse aqui grosso, lá na chave de contato, e eu ligo fino também, aí quando você roda a roda, então liga igual a outra ligada aqui, um no outro, você entendeu? Quando você liga a chave de contato, então não tem, vai ser ligado aqui, então esse aqui é o positivo, eu coloquei esse fio preto aqui na ponta, que eu não estou tendo vermelho, certo? Mas ele vem aqui, quer ver? Aqui, aquele fio, esse fio aqui, preto, que está emendado aqui, ele vai vir aqui, ele vai vir aqui, ser ligado aqui, o módulo vai dentro lá, ele vai vir aqui, só para você ver aqui, ele vem aqui, no disjuntor, certo? Todos tem que colocar um disjuntor, certo? Se você tiver chave de contato, faz do jeito que eu falei, ligando o vermelho grosso, no vermelho fino, lá na chave de contato, mas se não tem, coloca o disjuntor, quando o disjuntor está desligado, não tem energia no módulo, né? Você parou de andar com a moto, com a moto ou bike, você tem que desligar o disjuntor, certo? E aqui está a instalação que eu fiz, da bateria, está vendo? Aqui eu liguei todos, em série, liguei todas em série, para formar os 48 volts, certo? Aqui, esse preto aqui, é o negativo, então ele sai daqui, vai direto lá no módulo, como eu mostrei para vocês, certo? Então está assim, agora eu vou colocar o módulo lá dentro, e vou terminar de ligar, e vou mostrar para vocês, certo? E depois, vocês assistem o vídeo até o fim, que eu vou montar em cima dela, não vou, aqui eu não vou colocar o banco, porque igual eu já disse aí, tinha problema com documento, então só vou mostrar funcionando na mobilidade, na motonete, então é o seguinte, para mim não deu certo, por causa dos documentos, e também ela está quebrada a carcaça da, ela está quebrada a carcaça do câmbio, não para óleo, está vendo no chão lá? Só pus meio litro de óleo, e já vazou quase tudo, não para óleo, então não tem como, não tem como você mexer com coisa desse aqui, então quando comprar uma, a gente tem que prestar atenção direitinho, comprar uma mais velha, que tenha câmbio, porque essas motos tem que ter câmbio de embreagem, para você colocar ela elétrica, se ela não tiver embreagem, também para você passar a marcha, fica ruim, então essa aqui tinha duas marchas, mas não está funcionando, então está quebrada a carcaça, está quebrada em vários lugares aqui, aqui mesmo, que ela está quebrada aqui também, está vendo, puseram durepox aqui, então está vazando para todo lado, então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, como é fácil vocês fazerem uma moto, porque esse preço de petróleo, também é difícil, então você faz uma motonete para você, facinho e facinho, certo? com pouca coisa, você compra barato, ela, mas compra com documento, nem que você esteja com documento atrasado, mas é bom você ter o documento dela, certo? então assim, esse disjuntor, não pode esquecer de colocar, que isso vai ficar sendo a chave geral, geral, viu? E, eu vou terminar de ligar os fios, e mostrar funcionando para vocês, depois eu vou dar uma voltinha nela, porque a corrente também, não dá para vocês ver que está escuro, que não me lembro de onde é, é que está com um S, com um S desse aqui, arrastado de fora a fora, então estou com medo de não aguentar andar comigo, entendeu? estou com medo de não aguentar, mas eu vou andar, vocês vão ver ela funcionando, então agora eu vou terminar de ligar os fios, e agora terminei de, ligar os fios, esse fio aqui, é o que sai lá do, do campo magnético dela, que vai carregar a bateria, certo? esse fio aqui, eu pus uma lâmpada, porque não tem como eu mostrar para você, carregando essa bateria aqui, essa bateria pequena aqui, ela vai ser, uma suposição, uma pessoa vai fazendo a sua moto, coloca uma bateria dessa pequena, de moto mesmo, aí, esse campo magnético, carrega a bateria, e todas as luzes, aí essa bateria funciona, todas as luzes da moto, farol, tudo funciona, sabe? ela vai repondo a bateria, aí eu vou funcionar para vocês verem, para vocês verem aqui, como ficou, como está, ela está carregando, quer ver? aí tem que ligar aqui, liga de cá, aqui o disjuntor, agora eu vou funcionar, para vocês verem a lâmpada, olha lá, coloquei a lâmpada lá, está vendo? agora eu vou, vou funcionar ela, para vocês verem a lâmpada acender, tá? e a lâmpada caiu, vou colocar ela, e a lâmpada, está vendo? agora, a hora que eu funcionar aqui, olha, para vocês verem aqui, vai girar aqui, o alternador vai girar, e vai rodar lá, olha, está vendo? com a beleza, eu coloquei as, coloquei aqui a bateria, coloquei, está tudo funcionando, vou arrumar um jeito, de eu colocar aqui, ela de pendurado, para poder, o jeito, eu pôr aqui, o celular, para eu poder mostrar, para vocês melhor, aqui, eu arrumei um lugar, para eu pendurar aqui, o celular, aí eu vou funcionar, para vocês aqui, para vocês verem, como está funcionando aqui, certo? aqui, roda tudo aqui, roda, roda lá, está vendo? aqui está o disjuntor, esse aqui, que eu já falei, ela vai carregar a bateria, e esse aqui, vai ser o farol, e a bateria, e o farol, ser ligado na bateria, certo? no caso, tem que ser assim, e hoje, não dá para me mandar, porque não tem ninguém, para segurar para mim, o celular, aí amanhã, eu vou segurar, vou dar uma voltinha, com elas, tá? com ela, para vocês verem, mas, ela não está boa, porque está arrebentando a corrente, está quebrado, a carcaça dela, é perigoso cair, e quebrar comigo, agora, vou funcionar aqui, para vocês verem, ligar aqui, ó, vou acelerar aqui, ó, vou passar de cá, para vocês verem, ó, Vamos lá. Então é isso aí, mostrei pra vocês. Eu não vou andar nela agora, falei que ia andar agora, mas não veio que eu terminei. Agora tá, eu vou fazer a instalação todinha. Aqui dentro tô módulo, certo? Agora é só montar nela e andar, mas não tem quem filmou pra mim. Tá ficando de noite já. Então, eu vou deixar pra mudar uma voltinha da manhã, não vai ser uma volta grande. Mas você viu que tá funcionando uma beleza, certo? Uma beleza. Você vê? Eu vou... Eu vou descer um pouquinho e ver se acerta aí comigo. Vou tirar a lâmpada aqui. Eu vou tirar a lâmpada aqui. Então é isso aí, vocês viram. Eu andei com ela, certo? Eu andei com ela, assim, eu dei uma saída com ela aqui. Isso é porque lá embaixo, ela não tá engatando as machas, mas tem um lugar lá que vai. Tem que amarrar ele, porque se não cair um ponto morto lá, ele não gira. Aí eu vou ter que amarrar pra cá, porque não tá pegando macha nenhuma. Aí amanhã eu vou dar uma voltinha com ela, vocês vão ver. Se a corrente aguentar, né? Mas foi uma beleza, ela tá com uma arrancada muito boa. E já tá escurecendo, não tem jeito que eu fazer hoje. Então é só isso aí que eu mostrei pra vocês. Tá uma beleza. O termo, agora terminei. Só que se eu fosse ficar com ela, eu ia fazer o banco, né? Com o banco e terminar tudo. Então é só isso aí que eu mostrei pra vocês hoje. Amanhã eu vou mostrar na janela. E quem tá chegando agora não sabe, é porque essa moblete aqui, eu tenho vídeo aí falando, ensinando que eu ia por ela pra andar pra mim, mas só que eu não consegui arrumar o documento dela. Então eu vou desmanchar ela tudo e vou andar pra vocês ver como compensa você comprar uma moto. Ela tem uma embreagem, que tem uma embreagem, e funciona a embreagem, e que você coloca o alternador, não esquenta. Então é uma beleza, frio. E você precisa de fazer algumas mudanças só, que eu tenho no meu canal explicando tudo. E essas baterias de chumbo é muito boas, eu gosto delas mais que a de lítio, porque elas tem mais potência, elas tem mais e... Você pode colocar mais fio grosso nela, e na de lítio não tem jeito. Então essa aqui ficou uma beleza. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, pra quem tá chegando agora, essa aí é a moblete que eu tô falando, que eu tenho vídeo aí no canal, ela ficou boa, terminei de montar. Só que ela não vai ficar pra mim não, por causa do documento. E vai ter uma perfeição pra andar. E também ela não tem marcha, é bom que tem marcha, porque ela vai dar mais velocidade. Essa aqui vai andar na faixa de 40, 60. Uma campanha não vai passar de 60. Mas tá bom, né? Não precisa de uma moto elétrica andar mais de 60. Não precisa. O preço que tá petróleo, você economiza muito. Agora com o cânibre não, com o cânibre ela aumenta muito mais a velocidade. Se for uma motinha, aqui tem um cânibre. Aumenta muito mais a velocidade. Mas ficou uma perfeição, vocês não estão vendo. Já tá escurecendo. Não tem jeito de eu mostrar mais nada. E amanhã eu vou mostrar o andando, já falei. E amanhã eu vou mostrar o andando.